E aí, caixa, chegasse de onde, porra? Cagado arranhado desse jeito, meu irmão Oxe, meu compaço, é corredorio do caralho Mas a fita foi ceda, Pedro Luca Bora chegar lá em Porto, que o poço tá cheio Demorou, meu compaço, dá a lógica Que eu vou chamar do peruto Chama o bolado, chama a Elton Que a gente vai descer pra porque agora, meu compaço Esquece do bueta, meu Deus, que é nóis, tamo salvo, irmão É sexta-feira A rua está agitada, comprei a gasolina O pé que vou descer lá na praça Mando um alô, as mano tá, RDL O sol tá forte, vamos descer pra corto Pede, pede, cresce, zói Mas não tem nada não, meu conceito 100% orgulho dessa nova geração Aprendendo desde ceda Confiar na irmandade, depender-se De político, nós tava na maldade Não tem nada não, tem maconha Tem cerveja, festa tá em alta Ai linda, chega, me beija, me usa Busa, tira a blusa e tu quer se sobre mim Sou viciado nessas mina Igual, viciado e craque Se você corre com nós Então, mano, chega mais Então coloca o teu cupasso iluminado na paz Chegando e desvendando O meu plano para o irmão É o seguinte, nós vai tá rico pro final de ano É desse jeito, parceiro Vem só, mano, na cara do sistema Mais irmão, problematizando No rap nacional Mais um mano na voz Quanto pra dar bote Pique, leão, fama e tu feroz Sai da frente com esse aí Ninguém aguenta Moleque doido, dá seu ligeiro Nos atrasalado, cago e tá desse jeito Maloca, sabe gueto, sem medo Banduleiro, lealdade, cura que não tem preço Somos nós Passa a voz É os veloz, é na pampa Cachorra passa, cresce o zóio e tem pé na bamba Malandro, desanda, se manca, se joga aqui na rota Favela, maloca, cobrança, sem demora Comediagem, chega desconfiado Otário, cagado Nós tá de cima Você tá embaixo Na rima Sou monstro Represento os mano Bondi da litoral sul Tudo junto A miliano Somos nós A favela Morremos por ela Muita sequela Ideia, dignidade Não presta Sem conversa Curdico Invejoso Paga mico Quem não sabe Alegria de palhaço É fogo no circo Então se liga Inimigo, otário A pedra desce A colina Só você sabe Se fica Embaixo Passa o pano Pro mano Que tão sempre por mim E eu por eles Nossa vida é bem melhor assim Até o time Uma gota de sangue Até o branco Tá canela Fique ligeiro Seu comédia Atrasalado Arrombado Invejoso Canária Se cresce o zói Vacilão E tenta anotar Nossa pra cá Mas não vai que tô ligeiro Mais um rei do gueto São mano Daquele jeito Que falou mal de mim Hoje pago preço Quem regatou Na herança A partir vai ter Humildade Lealdade É o que forma Proceder Atitude linda Ligeira Ensinando pro menor Diferencia no gueto É cobrada Sem dó Regatando Os mano Como um anjo Vou chegando Que apresento Mais um salvo Tava tudo Nos planos Abra as portas Do céu Apresento a Deus Mais um amigo Leal Presente que Deus te deu É isso aí É isso aí cacho Nós tá aqui Fita foi certa Até pra ninguém mais não Vão culpado Tamo junto Século XXI Ipojuca Litora Sul É nóis Big Smoke Segunda faixa Bota a cara ladrão Litora Sul Litora Sul